Fala rapaziada, Derevaldo Leão começando mais um vídeo aqui no nosso canal Auto Velozes, tá? E hoje galera eu quero estar falando pra vocês aí, comprei o kit de suspensão completa do Gol, tá? Ficou muito bom pra mim, tá? O Mercado Pago financiou esses produtos, essas peças pra mim porque a gente tem parceria lá, entendeu? E aí foi financiado pra mim esses kits de suspensão completa, todas as buchas do Gol, vou estar mostrando pra vocês aí Vai chegar dia 6 de novembro, tá? E aí eu já estou avisando vocês aí que o nosso projeto do Gol está em pé Estou aqui na garagem, ele está aqui na frente aqui Vou estar mostrando pra vocês o que a gente comprou, tá? A galera que foi pego aí o kit de suspensão 4 amortecedor, tá? Que vai do Gol 84 até o 96 Então o meu está incluso, né? Porque o meu é 94 Então um amortecedor dianteiro, tá? Pessurizado Tanto dianteiro como esquerdo, tá? Um amortecedor traseiro esquerdo e um amortecedor traseiro direito Dois coxinhos, quatro coifas e quatro batentes também, tá? Então galera, o kit completo com os quatro amortecedores Foi patrocinado aí pelo Mercado Pago, né? Isso foi bom pra mim, né? Porque assim ficou muito fácil, né? Deu efetuar o pagamento Que a gente, como eu falei, já tinha parceria no Mercado Pago E tenho parceria há muito tempo Que eu já fui um dos vendedores lá também E aí a gente ficou com uma parceria E hoje galera, fui beneficiado, né? E estou muito feliz aí com essa conquista Aqui para o canal Alto Veloze, tá? Você sabe que está ali estacionado, né? Opa, escurece um pouco E aí vou estar... Foi o kit completo, como eu tenho falado Pegamos aí também um conteúdo com as embalagens, né? Quatro buchas de bandeja Quatro buchas da barra estabilizadora Quatro buchas do agregado dianteiro traseiro, tá? De 10mm, nem sei o que significa Duas buchas do eixo traseiro Duas buchas da barra de direção E duas buchas do acoplamento da direção Então galera, suspensão completa aí Está vindo aí dia 6 de novembro com o Gol Quadrado Já está tudo em preparação Para ser enviado para mim E foi gratificante demais, tá? Essa parceria Porque assim galera, a gente Traz aí benefício, né? Para o nosso Gol Quadrado Porque a gente vem sofrendo com a suspensão Um bom tempo E as condições estavam um pouco fracas Como houve, né? Esse ajuda, né? Do Mercado Pago Facilitou para mim a compra E ficou bom E agora é só receber, né? Eu recebendo Vou lá na oficina Mandar o rapaz trocar, né? No caso pago o serviço da mão de obra dele Já tem o rapaz que é acostumado Mexer no meu Gol A gente tem costume A gente sempre trabalhou no carro Já fez muita coisa E aí agora o que vai acontecer? Depois da suspensão A gente vai estar fazendo aí o que? A parte do motor, né? E o último vai ser aquela funilaria Que eu postei nos últimos vídeos Em anteriores Vocês lembram? Que estava a lata posta Que eu falei que estava desanimado com o Gol Foi mais ou menos isso, né? E aí Vocês vão acompanhar lá Essa parte da funilaria Aqui ainda vai vir algumas coisas por aqui Ainda tem que fazer essa parede aqui Tem que pintar ali atrás Que é para ser a garagem do Alto Veloso, tá? Aqui, ó Vocês já notam o que é isso aqui, né? Olha como é que está a situação do Gol Muito óleo derramado E aí a gente vai estar levando Para fazer primeiro Tirar esse vazamento Trocar os retentores Lavar o motor com o produto Para tirar todo o óleo contaminado Como vocês sabem Esse carro vai receber Uma nova carburação Vai fazer Todo esse arrefecimento não Porque não está esquentando Está tudo resolvido o problema aqui Foi coisinha simples Mas a parte da carburação Vai ter que fazer do zero Para a gente estar tirando o gás de cozinha E colocar ele na gasolina, beleza? Acompanha o vídeo aí Se inscreva no canal Bora Deixar o joinha, galera Fortalece muito aí Para que Quanto mais você Deixa o joinha, galera O YouTube me recomenda Para mais pessoas Aí o canal vai crescendo Crescendo, crescendo E Cada vez que entrar A monetização A gente vai trazendo Mais coisa para o canal Mais coisa para o canal E é claro Nunca esquecer De cada um de vocês Que estão aí do outro lado Da tela, tá? Isso é muito importante A gente lembrar Que o canal só funciona Com vocês aí Do outro lado, tá? Por exemplo Se eu gravar um vídeo Falando aqui Se ninguém assiste Não tem Conteúdo O YouTube não Recomenda, né? Para mais pessoas Então Fortalece no joinha, galera Me ajuda aí Para que eu possa Estar trazendo equipamentos Quero comprar uma câmera É melhor Para estar trazendo Vários vídeos Do carro vlog Para vocês aí E com essa estabilização E com essa estabilização do Gol Voltando aí Voltando aí Já vou E com essa Aqui ó Aqui ó Vai vir duas É... Tampas dessa aqui, né? São as tampas aí Dos amortecedor No caso aqui Vai vir também As... No caso aqui ó As buchas Do... Os coxins, né? Vamos dizer aqui Não precisa trocar Porque eu troquei recentemente Tem o que? É... 11 meses Mais ou menos Que eu troquei Os rolamentos É... Troquei Do lado dianteiro Esquerdo E as duas buchas Que seguram aqui o motor Então eu não vou precisar Trocar por agora, tá? Agora aqui abaixo, né? Vocês vão Olhar aqui Vai ficar escuro aí Não sei As buchas ali Vai ter que Vai trocar Você vê que o ferro ali Já tá liso De tanto ela Ela... Correr pra lá E pra cá, né? E no caso Quando fica ruim As buchas Acaba É... Acaba Chega no... É... Limpar o ferro, né? Vamos dizer assim Porque ela fica escorregando Tipo assim Fica assim, ó Bambu E aí o carro tá muito folgado, né? E eu levei Na semana ali Pra tirar folga Na roda dianteira Tá? Mas não resolveu não Por conta do amortecedor Porque no caso No centro do amortecedor Tem aquele ferro, né? Que seria esse aqui No caso aqui Tá Esse ferro aqui Que fica no centro Aí Fica do mesmo jeito Que eu tirei a folga Da... Do... Da... Do sistema do freio, né? Que tava balançando Continuou do mesmo jeito Não resolveu Não resolveu Não resolveu porque É... Porque o amortecedor Tá ruim E não tem como, né? Ele... Consegui estabilizar Porque tem aquela parte Grossa do amortecedor E no ferro É aquele... No meio, né? Tem aquele ferro Que... Tipo essa barrinha aqui Só que ela fica tipo assim Folgada E aí o carro Começa ainda Ficar sambando A traseira Então aí As buchas, né? Traseira Vai vir agora Junto com os amortecedor Dos amortecedores novos, né? Vai ficar aí Totalmente diferente, né? Vai ter como estabilizar aí O... O gol quadrado Então Vocês acompanham esse vídeo, galera Aí Quando chegar o kit de suspensão Eu vou estar mostrando pra vocês Vai chegar em dia 6 Agora de novembro E agora depois Só levar lá no rapaz E a gente vai fazer o teste E aí Rodando com o gol quadrado Foram várias buchas, né? Tem as quatro buchas de bandeja Que tá aqui abaixo também Opa! Tá até uma vaca aqui berrando Opa! No caso daquelas buchas ali Essa aqui também Tem aqui na barra estabilizadora Essa aqui Aquela ali da bandeja Essa aí é da bandeja Tá? E Essa aqui também Tá aí abaixo Tem um parafuso Esse aqui não vai precisar trocar Foi trocado recentemente Beleza? Esse pneu é isso aí Novos Ainda né E aqui Da mesma forma também Tá? Então vai ficar bem bacana aí galera Aí ó Essas partes vai ser trocado Aqui Deixa eu só Ligar o flash aqui Aí essas buchas aí ó Essas buchas aí vai ser trocadas A de bandeja Olha como é que tá tudo ruim Ó E aí vai ser Vai dar uma nova estabilidade no Gol Essas aqui ó Essas aqui ó Também Tudo né O kit completo Beleza galera? Então Acompanha o vídeo Se inscreva no canal Ativa o sino Vale muito a pena Investir nesse Gol E o que eu não falei E o que eu não falei Depois a gente vai estar Fazendo tudo A troca dos farol Os piscos Alerta que estão Acabado né E é isso Se inscreva no canal Pra você me ajudar aí né Ativa o sino Da notificação Todo dia temos vídeo aí A 19h Tá? E obrigado a todos Por estarem aqui Me acompanhando aí Neste canal Alto Veloz Tá ok? Obrigado E até o próximo vídeo Conto com todos vocês aí Se inscrevendo Deixando o joinha Pra vocês verem Pra você ver aí A saga né Da restauração Do Gol Quadrado CHT Tá? E logo vai vir aí O carburador novo aí Tá? E o kit na gasolina Completo Valeu Tchau tchau Obrigado Obrigado